E aí Henrique, calma aí, tá valendo? E aí Henrique, tá valendo? Qualquer coisa nós vamos mais pra lá, você não vai mais pra cá Vai Henrique, vai pra cá? É isso, é isso DJ Henrique de pé DJ Henrique de pé DJ Henrique de pé Pegou a moto e vrra E deu a puta na garupa E vrra, vrra E deu a puta na garupa E vrra, vrra DJ Henrique de pé Pegou a moto e vrra E deu a puta na garupa E vrra, vrra E deu a puta na garupa E vrra, vrra Tô louco no bailão Porra nessas puta Tô louco no bailão Porra nessas puta Vai, tchuca Vai, vai, tchuca Vai, vai, tchuca Henrique de pé Sai pela puta das puta Vai, tchuca Vai, vai, tchuca Vai, tchuca Vai, vai, tchuca Vai, periguinho Tá na pica, na pica, na pica Não pia Tá?